Bem-vindos a mais um evento da Comunidade Cisco em português. Meu nome é Gabriela Godoy e moderadora da Comunidade Cisco e host deste evento. É um prazer enorme estar com vocês aqui hoje. Preparamos mais uma sessão com muito carinho e hoje vocês conheceram mais sobre as novas certificações da Cisco e todas as mudanças que ocorreram nos últimos meses. Falando um pouco mais sobre a nossa comunidade, você sabia que lá é possível publicar documentos e abrir blogs com temas técnicos de sua própria autoria? E que também é possível publicar vídeos ilustrativos? Além disso, uma das opções mais interessantes da comunidade é a possibilidade de fazer e responder perguntas entre os membros. E para quem não sabe, para fazer uma pergunta é necessário iniciar uma discussão ou ir na página principal e clicar na opção fazer uma pergunta. Simples assim. Depois, é só esperar que os outros membros te ajudem com as suas dúvidas, exatamente como num fórum de pergunta e resposta. Por favor, agradeça quando receber uma resposta e nos deixe saber que o conteúdo é útil para você, simplesmente clicando na estrelinha embaixo de cada publicação, como você está vendo aqui agora na tela. Mostre que sua dúvida foi resolvida. Quando alguém lhe ajudar a solucionar um problema publicado, por favor, clique no botão aceitar solução e a pergunta se mostrará como contorno em verde com uma legenda solucionado. Vocês podem ver um exemplo de como fica aí na tela da apresentação. Antes de começar, eu quero convidar vocês e falar um pouquinho sobre os nossos próximos eventos na comunidade. Primeiro, compartilho com vocês as informações sobre o Ask Me Anything, que está acontecendo até amanhã. Neste evento, nossos especialistas estão à disposição para tirar todas as dúvidas relacionadas ao uso do WebEx. Para acessar o evento, clique no link que disponibilizaremos no bate-papo. Como vocês podem ver, este evento é muito legal, não deixem de participar. E também, no próximo mês, Luiz Matos trará demonstrações práticas das melhores técnicas quanto ao acesso remoto via VPN para a empresa. O evento acontecerá no dia 13 de maio. Faça sua inscrição hoje mesmo no link que compartilharemos com vocês. E agora sim, gostaria de contar um pouco mais sobre o nosso convidado de hoje, o Gabriel Florencio Alves. Ele trabalha como instrutor de formação profissional há quatro anos. Tem mais de dez anos de experiência no setor de TI, com foco em inovação, projetos, tecnologia e educação. Além disso, ele é especialista em tecnologias de rede e computação em nuvem. Gabriel também atua na coordenação e no treinamento de competições nacionais e internacionais. Tem graduação em análise e desenvolvimento de sistemas. E possui MBA em gestão estratégica de negócios pela FIAC. Sua mais recente certificação internacional é de especialista Cisco em implementação de infraestrutura avançada empresarial. O Cisco CC-NP. Também gostaria de apresentar o José Pablo Esquivel, que hoje nos dará uma ajuda respondendo algumas perguntas durante o evento. O José trabalha como gerente técnico na Cisco América Latina e Caribe. Tem mais de 15 anos de experiência no setor de tecnologia, com foco na educação e no uso da tecnologia na área da educação. Por fim, também apresento Ilda Arteaga. Ela é Commuted Manager Global, que nos ajudará respondendo algumas perguntas aqui no evento. Ilda e você não falam português nativo. Então, por favor, sejam pacientes com algumas respostas que possam conter algum equívoco. Apenas um lembrete rápido. Para baixar a apresentação que será utilizada neste momento, clique no link que estamos publicando no painel de bate-papo e vocês já podem utilizar e acompanhar o evento direto com a apresentação. E também, a partir de agora, você já pode publicar as suas perguntas na aba de perguntas e respostas, ou Q&A, se o seu WebEx estiver em inglês. Essa aba se encontra do lado direito do seu WebEx. Se por algum motivo você não estiver vendo, é simples de arrumar. Clique sobre os círculos que estão no meio da tela do seu WebEx, na parte inferior, para que os painéis possam ser ativados. Agora sim, vou chamar o nosso palestrante de hoje. Seja bem-vindo, Gabriela. Muito obrigada por estar com a gente. Te passo agora a fala para iniciar a apresentação. Boa noite a todos. Obrigado, Gabriela. Obrigado, Rosê Pablo. Obrigado, Hilda. Obrigado, Mônica. É um pessoal muito grande que está aí nos bastidores. E vamos lá. Pessoal, hoje a nossa agenda, quem acompanhou na espiadinha, viu que a gente vai comentar sobre o porquê das certificações da Cisco que sofreram essa mudança. Também a gente vai falar bem focado nas certificações que a gente já conhece, que é o CCNA, o CCNP e o CCIE. Também vamos falar da novidade, da nova track, da nova trilha do DevNet e da renovação de certificações. Mas essa é uma agenda que era da espiadinha, que era uma pré-selecionada. Eu dividi em três sessões essa apresentação e vamos começar com a primeira sessão. A primeira sessão, ela já vai ter uma pergunta para vocês interagirem, que é a nossa pooling, nossa enquete. Para vocês interagirem, qual certificação Cisco você possui ou já possuiu, pessoal? Entre as opções, a de entrada, a CCNP, tem a mais famosa, que é a CNA Routing Suite, especificamente a Routing Suite, tem a outra CNA, seja o Security, Voice, Wireless, qualquer outro. Tem a de Specialist, que é a nova, a gente vai comentar. Tem a CCNP e tem a CCIE. Se você tem uma certificação CCT, por exemplo, coloca a CCNP. Se você tem uma certificação CCAR, arquiteto, por exemplo, que é difícil, você coloca a CCIE ou o equivalente, tá bom? Então, aí já correu 40 segundos. Vocês têm mais um minutinho. Um comentário, Gabriel. Oi. Oi, Gabriel. A pergunta já está na área de sondagem. Fica do lado, no canto direito da sua tela, ok? Vocês podem responder. Eu também tenho aqui no meu slide. Essas são as alternativas, tá, pessoal? Vocês têm um minuto ainda para responder. Maravilha, então, pessoal. Reparem que só o CCNA a gente dividiu em dois, que foi do Routing Suite. Vou comentar o que eu acho que vai acontecer. Eu acho que o CCNA Routing Suite vai ser a mais botada. Depois vem outro CCNA. E depois vai dividir aí. O CCNP deve vir depois. Entre as outras. A enquete finalizou. Todo mundo respondeu. A maioria optou pelo CCNA Routing Suite, como certificação que possui atualmente, ou que já tirou, certo? Depois veio o outro CCNA. Em seguida, o CCNP. O apresentador acertou. Vamos ver as próximas. Vai ter outras depois, né? E aí, dividido mesmo, veio o Specialist, o CCNP e o CCIE. E teve pessoas que não responderam. Certo? Pessoal, vamos lá, então. Sobre esse resultado da primeira enquete, é muito legal tirar a certificação quando você estuda. Vamos dar três meses, né? Você passa de primeira, melhor ainda. Ou quando o seu chefe da sua empresa paga, muito melhor ainda, né? Isso são fatores que influenciam direto e diretamente você tirar a certificação. Nós sabemos que também tem muita gente que tem o conhecimento válido. Mas a gente vai ver por que é importante tirar. Depois a gente tem alguns números. Vai ser bem legal. Primeira sessão, pessoal. Ela vai ser sobre uma introdução ao mercado, ao CCNA também. A gente já fez a nossa poll. Qual Cisco Certification você tem ou teve. E agora a gente vai falar um pouquinho da introdução à dinâmica do mercado, né? Que é muito rápida e constante em mudança. E por que mudar? Mudanças são necessárias, principalmente no cenário que vivemos. Vocês veem faculdades, né? Tendo que adaptar essas aulas todas para online, cursos técnicos. Vocês veem também empresas que antes não eram tão aderentes ao home office. Quem já era se deu bem. Mas vocês veem que mudanças fazem parte a todo o tempo. E é isso que a gente vai falar das mudanças da certificação. E, inclusive, da nossa famosa, que foi a mais escondida, o CCNA. Lembrando que o CCNA Hot Switching ficou em primeiro, o outro CCNA ficou em segundo, e em terceiro ficou o CCNP. Bom, por que mudar? Eu tenho mudanças em qualquer lugar, né? Changes. Changes everywhere. Quando a gente fala do mercado, a gente fala de business, de negócios. Afinal, a empresa precisa de capital. A empresa tem acionista. A empresa gira em torno disso. E a tecnologia, ela está ali do lado. Então, a gente está passando por uma mudança que as coisas estão todas digitais. Transformação digital. O digital business. E isso é tudo impulsionado por essa transformação digital que a gente vai falar agora. Que seria uma disrupção tecnológica que é mais forte que uma inovação, né? Você faz uma disrupção, você quebra um paradigma, você muda totalmente um conceito, uma ideia com a tecnologia a favor. Ou novas destrezas da TIC, que é a tecnologia da informação e comunicação. Novas habilidades. A gente vê aí IoT, blockchain, cloud, big data, inúmeras. E a gente pergunta, como educamos os futuros profissionais de network? A Gabriela comentou um pouquinho, eu sou professor. O José Pablo, pelo que eu ouvi do currículo também, foi muito tempo instrutor. Muitos que estão aqui, creio que a maioria é instrutor. E a gente sempre faz essa pergunta diariamente como instrutor. Como educamos os futuros profissionais de network? E a gente vai responder ao longo disso. Quando a gente fala dessa transformação digital, juntos percebemos que estamos sempre transformando o nosso capital, os nossos recursos humanos, para desenvolver esses talentos, de forma com que a gente pega a economia digital de toda a América Latina, no caso, que é o foco, e deixe bem fortalecida. A Cisco vem fazendo isso. A Cisco é líder nisso. Além de líder em infraestrutura de rede mundial, ela tem a rede intuitiva, onde eu tenho vários usuários conectados, dispositivos, bring around device, aplicativos, cybersecurity, por que não? Policies, onde eu tenho rede de domínio múltiplo, porque a empresa quer conectar com o fornecedor, quer conectar com a própria filial da empresa. A matriz dela, a sede, o HQ, o Headquarter, quer conectar com o branch, que é a filial, e usa a cloud. E aí, eu tenho a programação. Pô, Gabriel, mas eu fico na rede, mas vamos perceber que é quão necessário é a programação. O que é uma API, que é um método de troca de dados, que você precisa configurar API para praticamente tudo conversar, seja uma interface, gráfico, seja um comando, ou de outras formas. Onde você tem um DevOps, que a gente viu que é uma cultura, e tem que vir acompanhado com a metodologia ágil, e ser cada vez mais rápido. O DevOps, ela é uma cultura onde o cara antes, o desenvolvedor, não conversava com o de rede, e vice-versa, tinha uma rixa. Inclusive, lá no curso que eu dou aula, tem que ser para essa rixa. Rede fica de um lado, deve ficar de outro. Mas, a gente percebeu que, com o andar do negócio, do business, que a gente falou lá atrás, e tem que ser mais ágil, tem que ser entregue mais rápido. Primeiro, teve um manifesto ágil lá atrás, e os desenvolvedores já saíram na frente. E hoje, nós de rede, maioria, nós de rede, nós estamos correndo atrás, com cada vez mais a parte de automação, de agilidade. Tudo isso, inclusive, com a metodologia ágil, seja Scrum, seja Lean, são metodologias ágil, que substituíram o PMI. E isso muda tudo com a network, para network de rede, né? Não. E sim, networking para conectar o dispositivo, certo? E networking para conectar as pessoas. E aí, a gente precisa da habilidade de software, de programação, que antes era visto como diferencial, sem jeito, para a gente que é de rede, agora é essencial. Quando eu tenho, então, minha infra, minha aplicação e meu business, tudo é interconectado a tudo. Então, realmente, eu como profissional de rede, eu tenho que saber o que o desenvolvedor faz, e eu tenho que saber o business da minha empresa, minha regra de negócio. Eu, como profissional desenvolvedor, eu tenho que saber infraestrutura, eu tenho que saber Linux, eu tenho que saber lá que eu vou precisar de um DNS, que eu vou precisar de um HTTP, que a minha aplicação roda em cima do quê? É na Cloud Compute? É no IaaS? É no SaaS? É no PaaS? Entre outros. E isso muda totalmente a forma de fazer network, a função que a rede desempenha dos negócios, a infraestrutura que está por trás ali, e a forma como a gente catalisa novas aplicações para servir o nosso negócio. Afinal, com as tecnologias, a gente pode cada vez mais tomar decisões assertivas, puxar métricas, e fazer com que a gente tenha resultados mais eficientes no mundo dos negócios. Logo, a gente vem numa equação. O time de TI do futuro é resultado da equação, mundo dos engenheiros de infraestrutura, se eu me encaixo, mundo dos desenvolvedores de software, e a CISCO é a principal partner e facilitadora para resolver essa equação. Quando a gente perguntou lá atrás, sobre os profissionais do futuro, pensa aí, a gente tem que analisar o presente. Não dá para pensar só no futuro, tem que ter o pé no chão. Tem que ver também o que aconteceu já lá atrás. Então, quais cursos necessitam os estudantes para os trabalhos do hoje e do amanhã? Vamos ver do hoje. Network Management, é claro, com vários vendors, com várias soluções de multimercado, multicloud, vários vendors que eu tenho à escolha, desde que a gente comunique, com a procurabilidade do estudo, através do IP, que é o protocolo roteavo que vingou, faz tempo que vingou, eu tenho um gerenciamento de EGE em primeiro lugar. Eu tenho que diferenciar isso de forma centralizada. Depois, eu preciso de segurança. Eu preciso de segurança, sobretudo, com essas ondas que acontecem, data analysis, analysis de dados. Hoje, o bem mais valioso, a gente vê que a informação, que são os dados, e a gente precisa proteger o tráfego da informação, proteger onde elas ficam armazenadas, etc. Como assim, as soft skills e a programabilidade, vocês conseguem acompanhar isso. E aí, se eu passar aqui, futuro. A gente vê que ainda assim, continua importante aqueles dois. É claro que vai diminuir a porcentagem, mas não sei se ele diminuiu tanto, porque agora, entrou lugar para a programabilidade de rede, e entrou lugar para o desenvolvimento de aplicações, e daquele famoso, aquela famosa palavrinha, DevOps. E tem outra, uma figurinha a mais, depois eu começo. E isso tudo ganhou espaço para os nossos profissionais. Logo, essas quatro que estão em destaque, é claro que a soft skill não deixa também de estar em destaque, porque a habilidade comportamental, a gente é muito contratado, pelo que a gente sabe, pela nossa hard skill, mas a gente é demitido pelo nosso comportamento. Ou promovido. Eu vou mudar a frase, porque também a gente tem que olhar para o lado bom. Ou promovido, pelo nosso soft skill. E aí, a Cisco, ela vem isso atuando com o Fórum de Educação e Aprendizagem, onde eu tenho a parte de network muito bem consolidada. Cláudia, seja a do Merak, a Vimer, a grande parceira da Cisco para a nuvem privada, as outras empresas, a própria AWS. A AWS, por exemplo, a nuvem pública, é onde a gente vê o Netflix, ou a gente baixa lá o conteúdo do MasterCard, e vocês vão ver que está armazenado, está puxando lá da nuvem pública. E tem a própria nuvem da cloud, da Cisco, o Merak, e tem também Cloud Service Halter, e a gente vê várias coisas por aí. A gente vê a parte de substitutos, destacando, porque eu tenho que proteger contra invasões, contra ataques. A gente vê a parte de IoT em crise artificial, lembra das médicas, do business? Quando eu falo de inteligência artificial e de analytics e de BI, eu preciso pegar isso para eu tomar decisões estratégicas. Então, para que adianta o IoT? A cloud para manter esses dados, o IoT para fazer as conexões com vários dispositivos, a cloud para armazenar isso, em qualquer, disponível em qualquer lugar, segundo o NIST, disponibilidade é uma das características, mas sem o Big Data, sem o BI, o que eu vou fazer com todas as informações que eu vou fazer? E aí, pessoal, a gente vem nas mudanças de certificação em Cisco. Mas isso, me assustou também, caramba, vai mudar tudo, foi lançado em junho, em fevereiro mudou agora, dois meses quase. E a gente tem receio da mudança, porque a gente tem uma certa zona de conforto, um certo círculo, e a gente tem que ir um pouquinho mais para o lado para sair e transformar essa em outra. E, pessoal, o que eu tenho para falar para vocês é relaxa, é Cisco. Olha o cara aí da configuração. Por que obter uma certificação Cisco? Vocês veem aí os dados que empregados que têm certificação, que têm um atestado de um órgão internacional, de uma certificação internacional que é a Cisco, performam, têm mais eficiência e selecionam soluções tecnológicas melhor. E, é claro, soluções Cisco, sempre que possível. E aí a gente vem com o novo programa de certificação da Cisco. E eu tenho, para os engenheiros de rede, lembra daquela equação? Os engenheiros de rede eu tenho o CNA, o Specialist, o CNP e o CCAI. Isso a gente já conhecia, mas esse S novo aí de Specialist é meio diferente. A gente vai entender. Porque antes, nós de rede, a gente achava uma fenda, tinha um abismo grande entre o CCNA e o CNP. Concordam? Sabe o que eu estou falando. E agora, sim, está diferente, se caracteriza de forma diferente. Lembrando que tem o CCAR depois, e tem o CCENTE antes, mas esses extremos aí a gente está omitindo. Mas, está, legal, vou parar aqui. O desenvolvimento e DESINET? Aquela equação tem uma outra parte e a Cisco é uma empresa de infraestrutura de rede. Certo? Tem certificação para isso? Claro que tem. As mesmas trilhas que a gente trilha para um engenheiro de rede com um profissional de infraestrutura, eu tenho para um desenvolvedor de software, com o DEVNET Associate, Specialist e Professional. E por que vocês acham que tem um feature offer ali para um expert? Porque é recente. E se é recente, eu tenho que ter um nível de maturidade tecnológica muito alto para fazer um lab, por exemplo, técnico de DEVNET, onde eu testo o cara que é o bam, 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 o top das galáxias, e DEVNET Expert. Então, logo, logo, deve sair também e tem uma consonância, tem aí um alinhamento com a certificação resistente para a rede. Logo, os elementos chaves para isso, eu tenho um exame da CCNA, que vocês vão ver que mudou. tem um do Specialist, que também é um exame, que você escolhe. O do Professional, do CPI, que antes eram aquelas três provas. Lembra que eu falei da Fenda? E eu passei por isso. Vocês vão ver um pouquinho da minha história. Eu estava ali, eu falava, bom, o fevereiro vai mudar, é legal tirar as três. E aí, eu testei lá na ferramenta de Migration Tool, falei, não, vou tirar o do Travostate, que eu ganho do Specialist. E aí, foi o que eu optei. E depois, eu faço o import, que é o Exame Core, que é o principal do CNP, que inclusive é pré-requisito para ter o CIE antes de fazer o Lab dele. E você tem, claro, o CNP, antes você tinha três provas, Halt e Switch, elas se juntaram e ficaram como se fosse o Core, e eu tenho várias Concentrations. Uma delas é o Troubleshooter, corresponde ao Enarsis, que é o que eu possuo. E eu tenho as mesmas coisas para a DevNet, um exame para Associate, um exame para Specialist, um Core e um Concentration para a parte do Professional, e o Expert no Futuro, eu acho, chutando, eu gosto de tentar também cobrir algumas coisas, se não fizeram a primeira enquete, eu acho que vai ser um Lab também, alguma coisa bem técnica, um PC e E. Devem estar preparando para o DevNet. E ali na esquerda tem um spoiler sobre Badge, a gente vai entender depois. Essa parte de Training, Badge, ali ele deu o exemplo de 100% e conta créditos para a Educação Contínua. para falar um pouquinho depois. O programa evoluiu das certificações da seguinte forma, eu tenho um exame do associado, eu tenho esse do Specialist que eu comentei, que eu posso fazer qualquer exame, essa do TNA, e aí eu vira Specialist. E eu tenho a trilha do Professional, eu tenho essa 5, e essa 5 é Enterprise, que é o antigo Hot Switch, Security, Service Provider, o que está omisso antes do Service Provider? do Cloud, Internet, eu tenho o Wisp, eu tenho o CSP, eu tenho um Providor de Serviço que é alguma coisa, o Providor de Internet que é o mais famoso, o conteúdo, um monte de provedores. Colaboração, Data Center, e a parte do CCA que eu falei, eu preciso do Core, da mesma track, quando eu falo da track é no Enterprise, que é o Hot Switch, eu tenho a Security, e aí eu faço o Lab nessa mesma track. E embaixo, embaixo tem o DevNet, também um Exame, um Specialist, é a mesma consonância, está alinhadinho com a parte de rede, é claro que só tem um, é como se fosse um concentration só em DevNet, mas é uma trilha, é uma track para suprir aquele gap lá atrás. Então o DevNet hoje é super importante na parte da Development Network. Certificações atuais, muitos já conhecem, eu tenho o CCA, o CCT, eu tinha, e vários CCNAs, oito CCNAs desses morreram, ficaram dois, desses dez aí. E dos CCNPs? Cinco ficaram, o resto morreu. E dos CCS? Mesma coisa, vamos ver? Olha que maravilha, o CCA antes não tinha tanto valor, saiu. O CCT é o entry do técnico, do technician, mas o que a gente sabe que tem valor é o CCNA, e todos aqueles CCNAs são embutidos no Hot Switch. Então o Hot Switch a gente já sabe que tem um pouquinho de security, que tem um pouquinho lá do conceito de wireless, que tem um pouquinho lá do conceito de cloud, e que no Hot Switch vai ter também toda a parte de automação. E a gente vai entender quanto por cento mudou. Eita nóis! Eu estava estudando e não fiz a prova e agora. E aí continua o CyberOps. Lembra do DevOps? E no CyberOps, qual que é a palavra? o DevSecOps. Eu tenho Development, eu tenho Security e eu tenho Operator, que é aquelas três áreas que andam em comum. Eu faço a aplicação, eu tenho o Background, que é a infraestrutura dela, e eu tenho o Protege, Capaz, Segurança, o DevSecOps. E o Professional, eu tenho cinco linhas, Enterprise, que é no lugar do Hot Switch, a Segurança, Data Sempre, Collaboration, o Service Provider, e a mesma coisa para o Expert, com exceção do Wireless, que eu tenho a mais no CCE. E aí aqui eu peguei do site da Cisco, lembra que eu falei que o CCNA, CNP, CCE? Olha lá o arquiteto, né? É o God da Cisco, o arquiteto. CCAR é novo, a certificação, é uma a mais do Expert. E antes do CNA, eu tenho a entrada a CCT, do Technician. Maravilha! Vamos falar do CNA? Até porque, no CCNA, você está começando a se alistar. Você vai perceber que esse rapaz aí, que é o nosso exemplo, nosso soldado, de guerra, ele vai começar a mudar conforme vai subindo o nível. Então, você tem a se estar começando a estar de boa. Você vai estudar, é a que mais gente participa. E eu tenho as áreas de foco. E aí, você olhando para essa imagem, você vê que 25% mudou. Ou seja, 10% automação de rede, 15% segurança, e fundamento e empenho é o que manteve. Então, mudou o que? 1,4. Dividido entre segurança, que é um pouquinho mais, e a automação de rede, aquela famosa palavrinha Network Programmability. E os fundamentos de B, gente? Fundamentos de rede, modelo OS, rede, switch, layer 2, layer 3, conectividade B, route, serviço de B, seja NAT, DNS, TCP, não tem. Então, olha o que mudou. A mudança foi pequena. Ainda dá tempo. Vamos correr. Ementa da certificação. Como todo professor do Netacard conhece bastante, eu tenho uma ementa ali por trás. E com foco de tudo que eu já comentei, olha ali a introdução. A introdução tem as coisinhas lá. Agora, olha o azulzinho. Já botou segurança, já colocou configuração de segurança, conceitos de wireless, do Malão Wireless, configuração dessa LAN, e no final, o mais dificilzinho do CCNA, automação de rede, conceito de segurança forte, que nem VPN, nem ACL, essas coisas de segurança. Datas importantes. Como eu comentei, teve o anúncio em junho, teve as novas certificações, e agora é dia 24 de fevereiro. Mas isso já foi um preparo. Teve oito meses de preparo. E agora a gente está entendendo. Que a brincadeira, a gente não pode perder o time. No mundo dos negócios não é assim? A gente não pode perder o time? Nosso chefe pede alguma coisa? Tem que ter o time certo. Mesma coisa da certificação. A gente vai ver o que é tão importante. Ter esse time a nosso favor. Segunda enquete, pessoal. Vamos participar. Qual é a sua atual expertise? Infraestrutura física? Ah, acabamento estruturado, servidor, eu sei tudo que estou no K5e, K6a, blá blá blá. Configuração de equipamento Cisco, lógica, device, a parte lógica. Configuração de serviço, seja Linux, Windows Server. Segurança de rede. Computação em nuvem, que é a parte de cloud. Programação, ou outro, que você coloca aí na nossa segunda enquete. Esse aí eu não chutei, mas eu ia chutar a parte lógica. O que aconteceu foi? Configuração de equipamento, em primeiro lugar. Em segundo lugar, a parte de infraestrutura física. Em terceiro lugar, a parte de configuração de serviço. Quarto, a nossa famosa segurança. Quinto lugar, depois a gente pode ter acesso. Programação e cloud. Esses dois eu sabia que ia ser mais para o fim. É o caso do público. Maravilha, então. Esse foi o resultado. E sobre esse resultado, pessoal, a gente sabe que a área de TI, ela é aquela que fica por último no Titanic. É aquela que foi uma honra, né? Fazer o networking, trabalhar com vocês. E eles são os músicos, quando o Titanic vai afundar. O Data Center, ele fica até o final. O pessoal da infraestrutura, né? É o serviço crítico. E isso foi para ver a nossa área de expertise. Quem configura os equipamentos, você pega o Layer 3. Tem uma empresa que eu visitei, tem um Layer 3 lá de um milhão, por exemplo. Quase. Isso para. Esse core da rede para. Foi uma honra. Então, a gente vai para a nossa segunda sessão. A gente já perguntou qual é a área de expertise, mas agora a gente vai falar de coisas mais avançadas. da CCNP, do CCIE, e sim, do DevNet. Bora lá? CCNP. Lembra do soldado lá? Vamos ver como ele está quando ele foi para o CCNP. Ele já tem que explicar as instruções. Ele sabe que a parada é dura. E depois ele vai para o CCIE. Então, ele não está com a mesma tranquilidade, não. Novo exame do CCNP, ele tem todas as partes que a gente já passou, o DevNet Professional é a parte, e as outras partes do Engenheiro de Redes, subdivididas em cinco categorias, a que eu destaco sempre é Enterprise e em seguida Security. São as duas, mas o resultado da nossa enquete bateu isso. Configuração de equipamento em primeiro, ter o Enterprise, a House Fleet, e um pouquinho lá depois, a parte de segurança intermediando aí. Tem a Data Center também, que teve a parte de infraestrutura física em segundo. Os novos exames do CCNP, lembra que antes eram três, agora eu preciso de dois. Já facilitou todo aquele gap que tinha entre os sinais e o CCNP. Eu tenho o Core, que é a junção tecnicamente do Hout, do CCNP Hout e do CCNP Switch. E eu tenho o Exame de Concentração, que antes eu tinha o de Troubleshoot e de T-Chute. E agora eu tenho outro Exame de Concentração. E eu posso escolher. Qualquer um deles. A gente vai ver quais são os exigentes. Ele dura três anos, e olha lá, não precisa se treinar como pré-requisito. Se você está pronto, que nem o nosso soldado lá, vai para essa guerra. E você garante a vitória. Mais detalhes, em Next Level Subification, tem o link aqui. A Hilda e a Gabriela compartilharam a apresentação. Você pode clicar depois e checar. Track das certificações Cisco Enterprise, que é a nossa famosa Hout Switching, que é o Core. Eu tenho o CCNA, o nível de associado. O CCNP, que é o profissional, e o CE, que é o expert. O CCNA é o nível de entrada. Tranquilo. Eu vou implementar e administrar as tecnologias da rede do Cisco. Na parte do CCNP, eu já tenho aquelas opções de concentração. Então, lembra do Enarce que eu comentei? Pessoal, olha ali primeiro. Implemento em Cisco Enterprise Advanced Routing Service. Ué, mas de onde tem Enarce? Pega o E e o N do Enterprise, o A do Advanced, o R do Routing, Enarce e Service. Você tem aí a Enarce, que é uma das concentrações, que era o antigo T-Chute, que foi a estratégia que eu adotei. Se eu tirasse o Hout do CNP, eu não ia ganhar nada. Se eu tirasse só o Switch, eu não ia ganhar nada. Mas se eu tirasse o T-Chute, na ferramenta de migração, eu vi que ele equivalaria a um exame de concentração. E o que me garante isso? Eu viro Specialist. Que é a nova track. A gente vai entender a diferença daqui a pouquinho. E o CCIE, pessoal? Eu tenho também que ter o Core, que nada mais é que a junção do Rout, do Switch, do CNP. Eu tenho esse pré-requisito. O CNP não tem pré-requisito. Você não precisa do CNR. Mas o CCIE tem. Você precisa do Core do CNP. Você não precisa do CNP. Você não precisa de um concentration do CNP. Mas você precisa do Core. Do Encore. Enterprise Core. Ou outro, desde que seja da mesma track que você quer tirar o seu Lab. E quando eu falo desse Lab, é um Lab, por exemplo, wireless? Ou é um Lab infraestrutura? É como se fosse uma prova de competição mundial de uma WorldSkills da vida? O CCIE é pesado. Ele vai ter como estar o guerreiro lá depois do soldado. Essas são as especialistas. E a gente pode depois discorrer sobre elas. Mas vocês veem que tem as tracks, em cada cor. Tem uma track. Tem uma areazinha. E você pode tirar ali do Enterprise, do Data Center, da parte de segurança, da parte de DevNet, provedor de serviços, colaboração, ou de conteúdo web, ou de automação, que é o DevNet. Vamos ter um exemplo. Se eu faço um exame, por exemplo, do Encore, eu ganho a certificação de especialista Enterprise Core. porque eu preciso para ser CNP dos dois, pessoal, do Encore e do um de concentration. Então, se eu só tiro o Encore, eu já tenho a função de especialista no núcleo da empresa, do principal ali, das tecnologias principais. Backbone. E no exemplo 2, eu tenho, por exemplo, o exame do Enarth, que eu comentei, que era o antigo fechuto. Ou eu tenho um exame, por exemplo, do Implemento, Collaboration Application, aplicações colaborativas, ferramentas de colaboração. Eu tenho uma concentração sobre isso. E aí você vira um especialista nessas implementações. Então, se você só tem o Encore, ou se você tem o Concentration, você ainda não é CNP. Eu sou isso. Mas você é um especialista. Vamos mais? Diferença entre esses dois, então. Resumindo. Eu tenho o Core Enterprise e aí eu escolhi essa track do Enterprise. Eu tenho que pegar um dos seis exames de concentração dele. Por exemplo, o Enarce, que é o de Implementação de Fristura Avançada da CISC. Ou, se eu vou na track de Data Center, eu posso escolher um dos cinco exames que tem de concentração e aí eu tiro o famoso CNP Data Center. E é claro, se eu tenho lá o Encore Enterprise e eu tenho a concentração do Enterprise, eu vou tirar o CNP Enterprise, que é o antigo CNP RS, Routing Suite. E do lado, se eu tiro qualquer um do exame, qualquer um, do COS, do Concentration, eu sou especialista. Olha que maravilha. É aquele gap que eu falei que tinha esse CNP. Especialista está para sofrer isso. Vamos lá. Sobre o CNP Enterprise, pessoal. Olha que legal. A parte da área envolvida dele tem o Routing, Switch, Troubleshooting, Security, Routing Suite. Olha os conteúdos-chave. Tudo isso. Ferramentas de automação, virtualização, programabilidade. Tá. E no Ennars de concentração? Porque o Enterprise e o Encore, o Enterprise e Core, ele é bem pesado. A gente viu aqui. Ele é pesadinho. O CNP do Concentração Ennars eu tenho Routing, T-Chute e T-Nars Security. Com foco em T-Chute, troubleshoot. E aí vai cair. Algumas EPNs, algum MPLS, IPv6 e troubleshoot. E BGP. Tá certo? Essa é a diferença. Mas você viu que ele foi mais focado em concentração? Ele está concentrado e aí você vira especialistas fazendo concentração. E olha que legal. Os caminhos do CNP. Eu tenho esses cinco que a gente já comentou duas vezes aqui anteriormente. E agora eu tenho o do DevNet que é outra trilha. E olha quantas coisas do DevNet que eu posso ter. eu tenho aí nove opções do DevNet para escolher. Para me certificar. E tem uma ali a ver com o WebEx da plataforma que vos apresenta. Tem uma até com IoT e plataformas de borda, de Edge, de YouTube. Por que não? CCE. E agora já era. Acabou. Está desgastado. Foi para a guerra. E nosso soldado está acabado. mais o CCE eu tenho um pré-requisito que é o WinCore. E eu tenho um dos novos exames do CCE. O CCDE é o Design, D de Design. Design e Projeto. Tem o CCE Enterprise e Infrastructure que é a parte de Route Switching. Tem o Wi-Fi, o Wireless, tem o Collaboration, tem o Data Center, Security e o Service Provider. Esses tipos. Esses seis tipos. E aí no CCE específico que nem eu fiz com o CCNP nessas certificações avançadas falando de coisas avançadas mesmo eu tenho a partir do dia 24 que teve a mudança também uma validade de três anos. Quem lembra que tinha alguma certificação que eram dois? E eu tenho dois exames a fazer. Um CORE que é o pré-requisito obrigatoriamente eu preciso desse CORE então se você tem o CCE vê se vale a pena virar a espécie ali se eu tiver a concentration e virar o CORE. Não precisa ser do CNP mas precisa do CORE. do ENCORE ou de um CORE de outra TREC. E aí eu faço o lab exame que é aquele written é o exame escrito que é o laboratório também que você faz de nível avançado. Mais informações nas certificações next level. E aí a gente tem algumas perguntas mas vem cá Gabriel o exame CORE do CNP e o CCIE é o mesmo que tem que fazer? É. Então como estratégia você tira primeiro o ENCORE e aí depois você tira um concentration porque esse ENCORE dá pra você ir pro CCE você achar o ENCORE fácil o exame CORE fácil o ENCORE é do Enterprise da TREC a gente pega como exemplo que é de House Sweet se você achar fácil beleza se o soldado se garantir na guerra vamos e aí o CCIE eu tenho eu tenho esse pré-requisito e aí eu vou partir pro Lab que é duro no passado até o investimento de tempo de energia financeiro fácil isso a guerra ganha como muda o formato desse exame do CCIE eu tenho duas partes uma de design da parte do desenho 3 horas e o módulo 2 desse laboratório e muita gente pergunta mas esse laboratório que todo mundo fala que dá mesmo é isso aí gente 8 horas 3 horas desenho topologia desenho drawing design a parte do projeto em si e o módulo 2 a parte de implementação mesmo da operation da operação da otimização da mão na massa beleza e o DevNet bom DevNet a gente sabe que a gente tem essa palavra em API se não tem API se não tem Cisco deixa pra lá agora se foi feito pela Cisco e tem API agora sim o exame DevNet que a gente percebeu o quão importante é até pela nossa retrospectiva na nossa timeline ele tem também esses níveis sendo que o Expert ele vai ser oferecido futuramente não tem nada depois do Professional e não tem nada antes do Associated sobre esse DevNet Associated eu tenho as habilidades destacadas de software a gente viu alguns workshops da Cisco falando disso de Python de REST API do Git do JSON eu tenho a parte de ICD entrega contínua integração eu tenho a parte do DevOps que a gente comentou e claro estrutura o que mais e os resultados construir as aplicações de software programar os scripts de automação programar o código e com isso eu crio várias oportunidades para nossos professores para nossos departamentos nossas academias departamentos da nossa empresa mais de 52 mil usuários de DevNet vem do programa NetAcad Network Academy da Cisco 13% novo curso focado na programação de rede você tem isso tudo disponível em breve no curso da NetAcad e para obter essa DevNet Professional que é uma mais que eu associei lembra do core? está aí DevCore mas eu não tenho várias tracks eu tenho o DevCore da outra eu tenho eu tenho o Enterprise eu tenho o Collaboration tenho várias tracks aqui eu tenho o DevCore e eu preciso do Concentration no mesmo esquema na mesma estratégia eu escolho um e aí o que eu quiser tem oito opções é bastante e aí você consegue tirar o DevNet Professional que é o CCNP do DevNet você tirar o core você tirar o Concentration pessoal nossa enquete final tem duas perguntas em um depois de conhecer eu falar bastante aqui depois de conhecer mais sobre esse novo universo das certificações CISC qual dessas certificações você possui interesse em obter olha a hora da verdade CCNA DevNet AdSpecialist o CCNP ou CCAI o resultado está falando que a CCNP ainda é mais cobiçada já temos o resultado e em seguida o CCNA e em seguida o DevNet e aí só depois vem especialista e CCE mas pessoal sugestão a especialista é mais fácil depende da ordem que você for fazer se você for soldado de guerra vai para o CCE você passa pelo Incor para você tirar o CNP você precisa do Concentration então você pode tirar ele primeiro e tirar o especialista dá para ser um mini projeto de ser especialista antes do CCNP porque você já tem um título foi a estratégia que eu fiz lá atrás eu tinha tirado o T-Chute ganhei o certificado de um T-Chute e ele virou na migração eu ganhei a BED do Enarce na concentração do T-Chute do Implementação de Fissura Avançada então se você faz uma concentração dessa você já ganha uma certificação que é do especialista Cisco e aí depois você tira o COIN e vira o CCNP e depois você tira o LAB e vira o CCIE e depois você parece arquiteto você gasta mil de dinheiro ou como eu falei tem a parte lá do é o investimento sempre né mas tem a parte também da gente negociar para a empresa passar de trimestre e aí sobre o tempo a maioria colocou em até um ano mais seguro até pelo investimento e alguns seis meses mas depois até dois anos mas em último lugar três meses até porque como a gente fala e é o foco e o tema principal aqui da o backbone da nossa apresentação mudanças assustam a gente tem que se preparar para elas mas não percam o time esse conselho também sobre essa segunda pergunta e claro estudem tenham disciplina e para quem tem gato como eu tira ele de cima do teclado ele vai te atrapalhar de estudar cito bora lá então pessoal a última sessão para acabar aqui de vez e a gente está dentro do tempo essa última sessão ela é sobre a nossa intenção já falamos de quando e qual certificação cisco mas era sobre as últimas notícias chega de notícia ruim vamos ver a TV vamos falar de coisa boa não é aquela que você está pensando é de cisco as certificações e depois a gente vai ter as nossas questões e respostas que o INA porque quem sabe faz ao vivo e tem que responder mesmo bora lá então as notícias que eu tenho aqui e vem acompanhadas de meme badge pô Gabriel mas todo mundo fala de badge pô no LinkedIn tá tirou feira ah tem badge daquilo dali dali daqui claro olha lá keep calm I have a badge for that eu tenho uma badge eu tenho um distintivo que não é o policial não mas eu tenho algo que eu vou certificar e atestar digitalmente e comprovar que você realmente fez isso a badge eu tenho para várias coisas tá mas para de falar genérico que coisa vamos lá tem emulação a badge pessoal antes de eu falar quais tem é um sistema de de distintivo de atestado de certificação digital centralizado da Cisco esse Cisco badge eu tenho uma única fonte único source uma única origem eu tenho a minha gestão de marca de branding eu tenho toda a minha credibilidade depositada com a Iora Clam que é onde eu vou depositá-la na plataforma online e sincronizar minha conta e Gabriela eu tenho lá a sincronização das badges na community que eu fustei estou criando a minha conta para o pós-evento que a Gabriela vai explicar e eu vi lá que dá para sincronizar todas as certificações que você tem através de esquema de badge centralizado depois do evento corre lá e as best practices as melhores práticas de escalabilidade isso tudo associado ao programa da academia de redes da Cisco NetAcad ao learning da Cisco a parte toda de educação e a parte toda de DevNet calma se eu fosse resumir em um slide o que é isso tudo vamos lá aqui ó transição ó opa a transição que eu tenho aqui é que eu tenho 12 badges até agora para o Certification Associate o nível CCNA eu tenho 14 para o nível Profession para o nível CCNP 31 para o nível especialista 19 para o nível de Expert 14 do NetAcad fora isso eu tenho de treinamento de training que é aquela que a gente falou lá do level de 100 a 400 dependendo ter uma pontuação eu tenho 55 desse treinamento e do DevNet que é a nova você acha que a gente vai deixar de fora? não 12 então eu tenho se for resumir tudo badges distintivos de certificações quando eu obtenho essa certificação eu ganho essa badge eu tenho a de treinamento pelo exercício concluídos que inclui um exame final aquela palavrinha lá vai no exame quem faz o NetAcad que inclui esse exame de estágio final e eu tenho também as badges disponíveis para o curso que eu faço no NetAcad da plataforma seja para Cybersecurity para CNP CNA seja o primeiro módulo que eu introduzo que eu chamo o segundo que eu switch o terceiro o enterprise lembra do slide da emenda está lá o conteúdo depois corre lá vê a apresentação vê o conteúdo se você faz o seu documento você já ganha essa badge e o de reconhecimento de uns 5, 10, 15, 20 anos de estrutura ativa de multiplicar o conhecimento os professores sempre me ajudaram que são multiplicadores famosos do Brasil que eu tenho muito a agradecer Moisés Gerson entre outras figuras e isso é muito importante você tem badge para esse reconhecimento recertificação por que você não renew é o certificado porque o pessoal não renova tem esse data de expiração mas a recertificação da CISC é mais fácil vamos renovar por que pessoal porque eu preciso acumular créditos por 3 anos que eu consigo recertificar por isso então eu consigo fazer esse exame as atividades as sessões de treinamento tudo isso vai contando crédito e aí eu consigo recertificar acumulando esses créditos por 3 anos vai valer de próximas atividades aqui do lado direito que vocês estão vendo cursos online ou tudo e eu tenho o CCE eméritos para aqueles 7 acho que eu lembro que é 7 que responderam que são CCE olha que legal disponível para aqueles que mantiveram CCE por 20 anos consecutivos opção para manter o ser emergindo para sempre sem curso de inovação então CCE eméritos é uma forma de quem provou várias vezes por anos consecutivos e está afiado o tax expert nisso tax expert vai ganhar o emérito e vai ser permanente é uma coisa vitalícia permanente não temporária não vai ser mais PD prazo determinado vai virar um PI prazo indeterminado olha que legal e o Next Level você encontra mais informações sobre isso e a nossa grande novidade que todo mundo se encaixa nessas épocas difíceis que a gente tem que acessar de home office a maioria fica assim de trás de gala como eu mas esquece tudo o resto nem se preocupa tanto mas o home office realmente é isso então o home office tem essa transição e beleza mas que transição eu tenho mais porque a gente está falando de mudança então tudo que a gente está falando aqui é mudança mudança CNA mudança CNP mudança CCE mudança da comunidade agora sob a supervisão da Gabriela está fazendo um belíssimo trabalho me ajudou pra caramba tudo é mudança mudança no home office mudança que a gente está vivendo com essa época de Covid-19 tempos difíceis mas sempre temos oportunidade e a oportunidade agora da gente ter o VU Sistema a PersonView em parceira com a Sisto tem agora certificação online remota qual é a minha certificação como está no centro lá e no centro presencial olha que maravilha pra eu obter a certificação císica eu preciso começar minha jornada escolher minha certificação pensa com estratégia tenta ver o Concentration do CNP é uma dica né ou não soldado que é pra guerra direto faz o core e vai pra você maravilha prepara pro exame tenta negociar pro pessoal da empresa falar eu garanto faço de primeira não, eu pago beleza pratica e faz e marca o exame olha ali roxinho olha que bonitinho online exame testing tá mas eu começo eu fico seguro dentro de casa não preciso viajar eu salvo tempo eu tenho pro CNA eu tenho pro DevNet eu tenho pra várias opções efetiva a partir de 15 de abril já faz 14 dias duas semanas que tá valendo a certificação online e é tudo essa maravilha olha que bacana e eu fiz já uma você tem que filmar lá o ambiente que você separa filmar os quatro cantos né atrás da mesa na frente da mesa esquerda direita tirar foto dos documentos fizeram um negócio bem legal e tem uma pessoa de suporte e te analisando não pode falar nada mas é legal porque você vai tirar dentro de casa você vai ganhar esse tempo e você pode ganhar esse tempo agora nessas épocas difíceis tudo em casa tira online aqui ó esse é o link oficial online exame pro factoring lá da Cisco dá um link lá abaixa a apresentação dá uma olhadinha que tem bastante coisa meu contato quer contatar esse maluco quer perguntar mais mestre gfa arroba gm vôto com gfa iniciais aí muita gente faz aí né e o linkedin gabriel florento alves pode me adicionar pode fazer pergunta mas não quer esperar tá ansioso é meio tubarão é meio tá ansioso vamos fazer as perguntas agora opa Gabriel muito obrigado pela apresentação incrível eu que agradeço Gabriel eu vou te fazer eu tenho algumas perguntas aqui dentro do tempo perfeito eu tenho algumas perguntas aqui e aí a gente pode responder ao vivo tudo bem já tem maravilha vamos lá a primeira pergunta o que é importante elevar no dia da prova de certificação presencial e o que muda para a nova certificação online da Cisco pretendo tirar a certificação Cisco Specialist primeiro para a pessoa que perguntou Cisco Specialist foi a dica que eu dei o primeiro público provavelmente ele já deve ter o CNA ou quer tirar de especialista legal a primeira pergunta foram duas em uma então o que é importante levar no dia da certificação da prova online da prova presencial primeiro porque a maioria erra todo mundo anda com a RG foram erros no passado mas andar com cartão de crédito e ter aquela assinatura atrás muita gente me dá mal nisso então a dica que eu dou leva o cartão de crédito com a assinatura atrás eles vão bater pelo menos dois documentos geralmente oficiais eles batem e isso é importante levar a caneta transparente gente não é nem é só uma da Cisco não precisa é aquilo mesmo eles vão dar aquela lousinha digital tem uma lousa digital aqui parecida com essa aqui só que é menor eles vão eles vão entregar isso aqui você anota um canetão não é caneta BIC mas é o canetão e você depois ela é erasable você pode apagar a outra pergunta é da online que eu acabei de falar maravilha o que muda é exatamente você vai usar o aplicativo da Person View o Vue System e lá você vai entrar você vai marcar você vai pagar por lá mesmo e você já você vai agendar o seu tempo e minutos antes você vai preparar o ambiente tem cola pessoal não tenta não tenta deixar caderno notebook deixar limpo vai fazer a foto 360 4 cantos e aí você vai fazer a sua certificação online sem dar nenhum pio sem se mexer mas fazendo feliz dentro da sua casa na zona de conforto olha que legal próxima pergunta muito o TEP da plataforma NEC ACAD e os exames de certificação da Cisco estão disponíveis no idioma português pois ainda não me dou muito bem como em inglês do NEC ACAD ele já deve ter ouvido muito né sim NEC ACAD sim temos as provas em português mas a prova do certificação só está em inglês tá ou chinês né se a gente tentar o chinês aí talvez pode ser também mas eu acho que melhor o inglês tá tem inglês japonês alguns devem saber japonês não sei e o chinês simplificado tem um simplified lá mas não é simplificado é a mesma coisa então o que acontece não tem português no exame de certificação vai ter que saber pelo menos inglês técnico isso é muito importante pessoal inglês técnico agora o professor Paulo acabou de falar aqui nossa prensa ilustre sim no NEC ACAD se prepara usa o Google Translator tenta tudo fazer em inglês no NEC ACAD você tem essas duas opções né você fala você tem essa estratégia faz em inglês um exame ver o material em inglês depois ah estou acostumando começa em português vai para o inglês mas no dia essa prova é em inglês vai marcar essa prova é em inglês legal mais uma pergunta como é a parte prática da prova e como é a interface do simulador dele soube que é diferente dos equipamentos físicos da Cisco para essa parte da nossa prova prática você vai ter um IOS levinho não vai ser tudo que nem o IOS da equipamento real é uma coisa que você evita fazer abreviação o help vai estar lá disponível uma estratégia que todo mundo usa o interrogação mas a abreviação a gente não recomenda inclusive tem estratégias você pode passar a questão se você pode voltar depois na mesma questão ou marcar ela também não isso inclui numa estratégia que você vai durante essa prova quando você fala da simulação você tem vários tipos na mensagem da Cisco tem uns exemplos das questões da drag and drop que você arrasta do lab test do singlet o singlet que são pequenos cenários e tem perguntas equivalentes e você muda lá no quadradinho um dois três e muda a pergunta mas é um IOS bem simplificado bem do doce bem levinho parece aquele browser do guerreiros da net daquela animação lá do passado mas ela consegue com certeza essa aplicação ela consegue reproduzir fielmente e fidedignamente todo o ambiente de IOS necessário e uma coisa que eu percebi eles limitam a quantidade de comandos porque tem que mudar muito leve como se fosse um app para quem é de desenvolvimento sabe que tem uma aplicação binária é muito leve é muito rápido eles fazem a mesma coisa eles deixam enxuto e compacto o que seria do IOS então não vai ter tudo então não vai ter se não tiver nada a ver com o BP ele não vai ter o Cristo legal legal ótimo tem mais duas perguntas aqui vamos lá a próxima é qual é a porcentagem de empregabilidade de quem obtém o CCNA muito boa CCNA pessoal porcentagem de empregabilidade não de quem passa na prova essa é um pouco menor mas a porcentagem oficial última que eu tive acesso faz man fruta pensa assim quantos porcento quem tira o CCNA será que está praticamente empregado 95% esse é o último número que eu tive acesso 95% desses alunos que concluíram algum curso do CCNA que concluíram que tiveram essa certificação podem ter se preparado lá no Netacad mas eles obtiveram sim um emprego ou melhor ainda uma oportunidade de trabalho melhor eles já estão empregados promovidos porque não sai da parte do NOC sai do monitoramento e vai virar na lista de redes 95% Gabriela bom né vamos lá eu acho que a gente tem quase 300 mil 300 mil alunos desde a criação a porcentagem de mulheres felizmente é baixa alunos atuais a gente tem mais de 60 mil da última informação que eu tive e academias mais de 60 instrutores nós guerreiros multiplicadores mais de 800 instrutores e claro pessoal eu as dados que eu tive de porcentagem eu acho que temos que ter sim mais Lohanis mais Gabriela mais Hilda mais Mônica participando e 18% cerca de 20% desses alunos são mulheres né desses 300 mil que eu citei é claro que já deve ter mudado um pouco mas temos sim a gente tem iniciativas Girl Power tem os eventos e instrutores infelizmente é 10% a participação feminina desses 800 mais de 800 que eu citei então você pega 20% e 10% não são números legais mas são números que a gente quer mudar são números que a gente quer mudar a gente não falou de mudança então essa é a última pergunta e é isso que eu faço por exemplo onde eu dou aula a gente tem pega uma turma aí de 40 alunos a gente tem uma duas três mulheres que entraram em reto em desenvolvimento um pouquinho mais no curso de multimídia você vê um monte então são áreas que sim tem que ter multiplicadoras tem que a gente tem que se fomentar e eu eu tenho esses dados aqui eu tive acesso por curiosidade e porque eu também eu gosto de competições não só principalmente limitada a homens aos competidores e eu vejo também muita participação feminina e a gente aumente esse número tem mais Gabriela aqui mais não é você Pablo aqui um comentário aqui em América Latina temos aproximadamente 25% de participação de mulheres então é um trabalho que temos que fazer lá em Brasil para que podamos ter mais mulheres em Metacad e em áreas técnicas isso então abaixo da média da América Latina correto correto segunda oportunidade para fazer perguntas sobre o tema em questão até sexta-feira dia 8 de maio clique no link que estamos publicando no painel de bate-papo para participar lembrando que o vídeo da apresentação estará disponível até o início da próxima semana na página do nosso evento nossa presença nas redes sociais continua se expandindo por isso incentivamos a sua visita nos nossos canais de comunicação que também serão divulgados no nosso bate-papo não deixe de dar uma olhadinha e checar o que interessa para vocês aproveite para comentar que continuamos expandindo o nosso alcance em idiomas diferentes caso você fale outro idioma você pode encontrar comunidade da Cisco com conteúdo único em francês russo japonês chinês espanhol inglês você poderá encontrar eventos documentos discussões exclusivas em cada um dos idiomas para finalizar peço por favor que nos ajudem respondendo nossa pesquisa de satisfação assim que encerrado este evento nessa pesquisa você poderá sugerir novos temas e dar a sua opinião sobre este evento para que possamos melhorar cada vez mais agora sim muito obrigada Gabriel José pela participação de vocês agradeço também a toda a equipe da comunidade Cisco que está me apoiando para que este evento aconteça hoje especialmente a Ailda tenha uma excelente noite nos vemos no próximo evento até mais